E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Ben aqui e vamos pra mais uma gravação de Outlast. Dessa vez a gente vai subir atrás do padre, né? Da outra vez a gente quase morreu 50 vezes pra aquele cara lá, porque eu sou o mal cagão. E dessa vez a gente vai ter que ir pro lado lá, ó. Que beleza, hein? Eu acho que eu não vou conseguir, hein? Vamos ver. Opa! Aí! Eu não consegui, como eu imaginava, né? Beleza. Mal, né? De novo. Caramba, mano, não é tão longe, viu? Vamos ver. Agora eu consegui. Ótimo. Novo objetivo, siga o sangue. Follow the blood. Opa! Duas pilhas, mãe. Mas eu tô bom. Como é que eu tô? Quatro pilhas, tio. Tô bem, hein? Tô bem pra caralho. Ótimo, vambora. Opa! Eita. Por que você tá dando essas... Ah, tá. Ele tava aqui, o padrão. Nossa, mano. Por que você começou a gemer, velho? Faz isso, não. Os caras começam a gemer porque tem alguém aqui, mano. O que é isso? Mais uma pilha? Nossa, o jogo tá me enchendo de pilha, velho. Cinco pilhas já. Isso aí, mano. Tá. Ok, mas por onde que é? Ah, tá. Sigo o sangue. E aí? Ah, sim. Aqui do lado, ó. Tá. Opa. Opa. Agora vai. E um! Nossa, achei que ia cair. Tá, salvou. E onde eu tô? Parece muito onde eu fiquei. Onde o cara quase me matou. Eita, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu achei que tinha... Sei lá, morrido, mano. Esse é o Bunny muito louco. Eita, Riki. Caramba. Valeu, War Rider. Não sei se foi ele que me ajudou. Vamos lá já. E aí, tem aqui uma pilha. É isso aqui? Não, não é uma pilha, lógico. Tá. Eita. Parece que eu caí já no buraco. Morro. É... É... Posso ir? Obrigado. Ótimo. Tá. Caramba, mano. Que sofrimento. Então, na real, não sei se é por aqui. Na real, não é por aqui, né? Deve ser... Por aqui. Não é por aqui. Ah, meu Deus. Faz isso comigo, não. Caralho, velho. Isso é um mato do coração. Se ele for pra lá, a gente vai pra cá, né? Exatamente. Porque tem mais uma pilha aqui. Isso me totaliza com cinco pilhas. Cinco palhas. Cinco palhas. Ótimo. Tá saindo pra cá. Meu... Deus do céu. Caramba, foi uma só, mano. Foi pá, e morri. Caramba, mano. Eu te dedicaram com os dois malucão lá que segue o padre, mano. Não, esses caras aqui é meu fígado, mano. Olha lá. Cinco palhas. Cinco palhas. Cinco palhas. Mano, vamos sair de filhinho aqui, né? Na real, nós temos que sair correndo, né? Mais uma pilha aqui. Vamos deixar. Vamos ver se dá pra se esconder aqui. Tá. Vamos deixar isso passar. Valeu, maluco. O outro tá vindo também? Não. Tá vindo sim. Tá. E matou com uma faca usada só, mano. Parece que não tem mais ninguém aqui. Vamos embora. Tá, mano. Preciso ficar com tanto medo. Passou já. Tá. Achei que eu caí tudo isso. Você tá de... Brincadeira que eu caí tudo isso. Na real, nem sei onde eu caí. De novo. Cadê? Caramba, mano. Apareceu os dois lá. Eu fiquei maior choque, mano. Tá. Opa. Ok. Pegar impulso. Um, dois, três, vai. Opa. Aê. Aê. Opa. Caiá. Minha câmera. Minha câmera. Minha câmera. Minha câmera. Minha câmera. Que benéziva. Vamos embora. Mano. Mano. Lógico que eu vou ter que voltar e pegar a minha câmara. Ai meu Deus, vai saber onde ela caiu. Caralho, eu tenho que ficar com medo. Então eu acho que é aqui. Na real eu não sei se é aqui. Nossa mano, eu estou indo no fim do mundo aqui. Tá, acho que é para lá. Nossa. Olha o bagulho. Deixa eu morrer. Tenso. Nossa. O que é o cara? Sabia mano. Filha da puta. Sabia que ele ia fazer isso. Nossa. Certo. Cadê minha câmara? Não consigo ver nada. Minha câmera. Minha câmera. Minha webcam. Minha câmera. Minha câmera. Minha câmera. Minha câmera. Não sei onde eu estou. Opa. Opa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pega aí mano. Não. Não dá para você pegar não? É a minha câmera tio. Não posso pegar não? Então eu não consigo pegar a minha câmera gente. Só tenho um problema. Acho que é aqui. Acho que eu faço mano. Tem 10 pessoas aqui. Como é que eu saio daqui? Tá. Saí. Tá. Beleza. Eu saí. Mas como é que eu saio daqui? Ótimo. Eu vendo é mais difícil do que eu não vendo. É. É. É muito bom. É. 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 Eu não sei onde eu tenho que ir. Tio. É. 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 que eu não tô vendo nada. Minha cama tá sem bateria. Não sei onde eu entrei. Ah, velho, eu não consigo sair. Vou morrer, né? Caramba, mano. Ah, me mata. Vai, se foda. Nossa, mano, que raiva. Do nada, brota. Três caras. Ai, Deus. Pula, Vi. É pra você pular, não é pra você carregar a câmera, não. Não. Ótimo, eu nem sei onde eu tô aqui. Tá. Caramba, de onde você saiu? Ah, mano, não é pra você carregar, é pra você pular. Ah. Ah, sobe. Isso, muito obrigado. Agradece. Caramba. É tão difícil assim. Tá. Tem que agressar que minha câmera não ficou quebrada, né? Tá. Pera aí. Por onde que é que é? Por aqui, né? Na real, tô vindo daqui, né? Tem que subir. Ah, tá. Ah, tá. Disfarce. Já tinha que ter esquecido pra onde eu vim. Nossa, não trava não, jogo. Caramba. Oi, jogo. Pode travar, carai. Tá travando. Parou? Obrigado. Tá. Seguenta mais fugir desses caras. Eita, por que que você tá gemendo? Por que que eu tá aí de cara com os dois irmãos lá? Tá. É... Onde eu tenho que ir mesmo? Que que é aqui, né? Tá. Ótimo. Tá. Na real. De novo? Tá. Espero que não tenha mais ninguém aqui. Que beleza, hein? Que maravilha. Tá. Para de travar, jogo. Para. Dá pra você parar de travar. Pra desce. Mano. Eu sou do bem, viu? Apenas um jeito. O único jeito é ser um jeito único? Nossa, velho. Parece que você tá sem uns olhos. Tudo bom? Obrigado. Tchau. É... Ah. Como você sabe que você não é um paciente? Eita, vamos vazar daqui. Ele falou, eu sei que você não é um paciente. E o jogo tá travando. E o jogo tá travando. Para de travar. Tá travando de novo. O jogo dá, dá pra você parar. Não vai parar não? Muito obrigado. O jogo tá travando. Servou. Tá, mano. Eu já nem tô mais com medo do jogo. Ah, não. Eu tô com medo do jogo sim, vai. Eu tô com medo do jogo sim. Quem que é que tá lá, mano? Eu vou alto. Ah, velho. O cara já me viu, mano. Eu se fudei. Mano, vou meter o pé daqui. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Caralho, quem se fudeu fui eu. Nossa, quem se fudeu fui eu. Nossa, quem se fudeu fui eu. Sabia. Ah, eu que se fudei. Ah, mano. Eu achei que era só vir reto, velho. Caí na bad, hein. Caí na bad. Maluco. Eu achei que era só vazar reto, mano. Mas é nada. Caramba, viu, mano. Achei que já tô aí. Tinha dado a cota de sofrimento, mas... Só pra ajudar esse maluco de novo. Caramba. E aí, jogo, vai pegar mais não? Ó. Tá, obrigado. Tá, obrigado. Tá, obrigado. Tinha aí. Na real, nem sei pra onde eu tenho que ir. Se ele vir aqui... Ele vai me achar. Eita, ele entrou bem aqui, hein. Não me viu, não me viu, não me viu. Não me viu, não me viu. Não me viu, me viu. Me viu, sim. Me viu. Eu achei que eu não morri. Caralho, mano. O cara parece um corpo. Se fudeu. Isso, não vejo nada. Eu não vou morrer. Aqui eu já vi, né. Não vou morrer. O cara sabe por onde eu vou, mano. O cara é muito ninja, velho. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Vai, abre filho, é aqui mesmo, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Tá, isso é só questão de tempo para o final do sofrimento, tá, tem direita e reto, caralho, o que é isso? Tá, eu não entendi porque o cara estava com os braços abertos ali, tá, eu quero ver o que tem na direita, só coçar meu ouvido, ok, opa, mais uma travadinha, né, de leves, vamos ver o que tem para cá, mais uma travadinha, ótimo. Que isso, gente, o que eu estou achando que não é aqui, hein, tá, mas tem um documento ali, vou arriscar, hein, vou pegar essa porra e voltar, hein. Obrigado. Posso ler o documento, pelo menos? Tive outra conversa interessante com o Billy, esta manhã ele diz que tem falado com o Dr. Harnick de novo sobre sua terapia na sala branca. Me preocupa o fato de que seus delírios têm ficado piores com a medicação que não está na literatura para a benzodiazepina. De qualquer modo, seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore alemã. Aparentemente, a única coisa que pode matar o Ryder são borboletas vampiros. O que? Borboletas vampiros vomitadas por um demônio chamado Holy Crazy. Holy Cry. As borboletas sungam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos. Elas podem também tomar a forma de porcos magros ou cães doentes. E Billy tem isso com ele. Que bagulho tosco. Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe? Antes, tem alguma chance de uma das tatuagens ser de borboletas? A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real na folclore alemã. Ou se Billy está inventando. Próximo. Toda essa bombagem. Adoraria comprar notas uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com a taça de vinho. Esse lugar é muito solitário. Acho que é só beber uma água aqui. Próximo. 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 de volta com esse aqui pra de gemer mano por favor ó, era pra ter uma pilha aqui viu vocês podem roubar minha pilha tem uma câmera ali tá ok eu entrei aqui e saí aqui só tem algum lugar que eu não achei aqui e aí mano, ponte que é ahn 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 tá então não tem nada aqui tá mas tem que ter alguma coisa aqui se não pra onde eu vou é não tem nada mesmo opa não tem nada que isso aqui sim Você está falando? Você disse que eu deveria te contar. O que é isso? Eu preciso de sua ajuda! Onde você está? Sim, eu estou chegando! Eu estou chegando! O que é isso? Ah, mano, para onde eu vou? É para baixo? Tem um monte de lugar para mim! Baixa! Vou dar de cara com o Valkyrie de novo! Ótimo! Beleza, não sei nem para onde eu tenho que ir! Começa a gemir de novo! Toda vez que ele começa a gemir, eu fico um cagaço! Ótimo, dá para me descer ali! Ai meu Deus! Eita, caralho! Deixa eu só ver se dá para mim entrar nisso aqui! É, não dá! Então, se alguém aparecer aqui, eu vou ter que meter o outro! Nenhuma pilha, né? Então, dá para mim se esconder aqui! E aqui não abre! Então... Para que eu vim aqui? Ah, tem uma escada aqui! Tem um lugar para mim se esconder! Tem um lugar para mim se esconder! É uma... Péssima notícia! Que se tem um lugar para mim se esconder! Quer dizer que vai ter alguém para eu me perseguir! Isso é uma merda! Tá! Vamos lá! Tá! Tá, mas como é que eu desço daqui? Vou tentar pular ali em cima, que a menina não se machuca muito, hein? Não se machuquei! 80 armários para mim se esconder! Ele vai vir aqui Caralho, mano Tua cara é feia, hein Tá, espero que ele não venha me matar Tá, mano Achei que era o final do sofrimento já Mas tem mais sofrimento, né Se eu vou matar pra achar essa chave Não sei bem onde o cara tá Caralho Vamos assistir, né Eu tenho minhas teorias Extraordinary things Acabou? Tá Ok Disse que o All Rider é um portal Um portal para aqui Ele não respondeu Tá, então O cara tava nos olhando dali Vamos ver se dá pra nós to copiando Não Tá, beleza Mano Cagaço A hora que ligou esse bang, hein Só nisso que ligou isso, né Peter Peter aqui é bom Nada, né Pente morto pra todo lado Mas Peter Mano, muito lugar pra me se esconder, velho Você tem que encontrar, Ferdi Você tem que encontrar, Ferdi O único jeito Cara, que isso é um documento Tem que ter um documento aqui Esse malzinho tá travando muito Tá Obrigado Vamos ver esse documento, vai De Brunham para Andahan Assunto Bactérias devorando pele Lave as mãos regularmente Em 19 de 70 de 2003 Às 4 de 19 Da Antimeridia Da manhã Hernio escreveu Fascist Fascistis Necrosanto Sério? Estou fora Ok Tá bom Então o cara falou Se fudeu Aí o cara falou Tu tá fora, hein Ótimo Caralho, né Vai fazer isso Vai fazer isso Tá, mano Não é assim Mas eu já tô indo Só sei que eu andei Um quilômetro já Vai fazer isso Ah, um pil outro Ai, meu Deus Vai fazer isso Ah, meu Deus Tá, o cara trancou a porta da minha cara, a minha agora foi de outro lugar. Como é que foi onde eu vim? Tá, eu tô escutando a gente andar. Posso abrir a porta? E aí, agora o que eu faço? Voltar. A Jout está aqui, brincadeira. Por que você fez eu vim até aqui então? Ah, tá. Achei que eu ia fazer eu voltar tudo o jogo. O cara quase matou o coração, mano. Você é louco? Esse jogo tá ficando muito pesado pra mim. Quase quatro horas da manhã já também. Nossa. Tá. E um, dez, três e... Não sei como é que ele guarda a câmera tão rápido. Tá. Ok. Não dá pra não se ligar aqui. Não dá mesmo? Não. Tem uma coisa aqui. Não. Ótimo, tem uma chave aqui. A porta abriu. Com certeza vai ter alguém querendo matar, né? Com certeza que não vai ser só voltar. Vou postar que não vai ser só voltar. Nossa, mano. O que eu vim aqui? Se é só ir pra cá. Tô querendo até me esconder já. Tem alguém vindo, mano. Eu sei que tem alguém vindo. Olha esse barulho. Tem alguém vindo, mano. Eu sei que tem alguém vindo, não tira. Deixa eu mostrar só uma beleza. Você vê quem tá ali?! O garoto Agora eu só não sei o que tem pra cá Pra cá eu nem vim Ainda bem que eu nem vim Porque ia dar um lugar trancado Ainda bem que eu consegui Passar de lá de boa De boinhas Sossegadão Eita E aí mano Beleza Se fodeu Olha o pintinho dele Que nojo Estou vazando Aí o garoto Vambora Vambora Eita Caralho O cara trancou eu Ou ele abriu Tá ele trancou Filha da régua Agora vou precisar de 50 coisas Quanto será que é esse levador aqui? Tá Tá Fodeu Tá O levador tá ali Mas eu não posso ir embora Também vou ter que se ferrar mais Foi suficiente Quem tá ali mano Será que esse cara vai matar? Aí você não vai me matar não né mano Isso é de boa né Você vai me matar? Tá Pessoal Só vão Só vira Opa Opa Tem um bracinho aqui Parece que alguém precisou de uma mãozinha O cara deu mesmo Só vira O cara Eu sou pobre Deixa o banheiro acabar mesmo Tá, tem duas portas, essa abre, essa abre também, essa não, vamos checar, né, se tiver dois caminhos, a gente já escolhe um, esquerda ou direita, é, precisa nem falar, né, mano, mano, quando é um corredor assim, eu desconfijo, quer ver, apareceu alguém, ah, na minha cara, o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui, não tem porra nenhuma aqui, é, oi, tudo bom, não vai escrever nada, ah, ótimo, a estática de novo, um paciente ajoelha em oração, talvez se deixou enganar pelas bobagens do padre Martim, talvez ele ouça que eu ouço, mas claramente talvez seja um caminho para fora desse lugar, o padre chama isso de evangélico de areia, ok, achei que isso aqui era uma porta, mano, É, ah, sim, salvando, tá, mas é isso aí pessoal, eu vou ter mais vídeos por aqui, eu espero que tenham gostado, muito obrigado, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!